Meu nome é Gustavo, nascimento Junqueira Ferraz, Guga Ferraz. Nasci aqui no Rio de Janeiro, na Tijuca, e moro aqui no Rio, ainda trabalho aqui, e moro aqui em Santa Tereza. A minha tentativa é decupar uma imagem, é chegar numa imagem que traduza algumas coisas. Em uma imagem, sintetizar mais ou menos uma situação. A gente tem um excesso muito grande de imagens, a gente recebe muita imagem o tempo todo. E de alguma forma, o que me interessa é interferir em cima dessas imagens, tipo, devolver essas imagens de alguma forma. Tijuca é a cidade do Rio de Janeiro, né, que eu falei, que nasci, que me criei, que trabalho aqui. E são, esses pontos vermelhos, eu tenho usado chama, né, fogo. Eu comecei a pontuar as regiões de conflito armado aqui no Rio de Janeiro. Esse aqui foi o primeiro que eu fiz, eu fiz mais dois mapas desses. Esse tem pouquíssimos pontos, mas os últimos que eu fiz, tem um que tem 300 pontos e outro que tem 800 pontos de conflito armado. E é um mapa, é uma, é a cidade que eu vivo, né, Roma de Janeiro. Isso aí eu colhei em mais de 100 ônibus aqui da região metropolitana do Rio. Uma repórter do jornal pegou o ônibus e viu, né, esse adesivo que eu fiz de propósito para parecer bastante institucional e tal. E a mina foi, a repórter foi e ligou para a FETransporte. E deu uma nota na imprensa falando que esse assunto, adesivos com motivo de violência, não ajudam nada para debelar a violência. Na verdade, eu não estou querendo debelar nada, né, eu estava só querendo pontuar uma coisa e consegui pontuar. É meio chavão, né, falar isso, mas a arte é a vida que a gente leva, a arte é um ofício, sei lá, é um ofício, é uma escolha. É meio chavão, né, eu não estou querendo. É meio chavão, né, eu não estou querendo. É meio chavão, né, eu não estou querendo.